Olá Sônia, bom querida, olá a todos aí da tarde a sua, que prazer estar aqui de volta falando com vocês. Falamos da nossa fertilização, vocês que acompanharam o reality todo ano passado, viu que a gente deu uma pausa agora por causa da pandemia e também para verificar novamente quais seriam os motivos da gente não estar conseguindo dar a vida a um irmãozinho para o Enrico. Nós detectamos alguns problemas através de exames e estamos agora com a esperança renovada para continuar tentando. Agora, enfim, logo mais esperamos ter novidades, estamos muito felizes com a torcida de vocês, com o carinho, com as orações, com tantas mensagens e, como eu disse, vamos em frente, esperança renovada, otimismo, força, fé e vamos deixar nas mãos de Deus, como sempre. Um grande beijo para vocês e acompanhe nosso canal, hein?